Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Se associei. Eu tô totalmente dissociado. Psicose é um estado irreversível de dissociação. Então, o que acontece com essa pessoa, ela entra num estado de fantasia, onde ela começa a criar uma fantasia imaginada, por exemplo, a ilusão da princesa, ou a ilusão do harem do homem, onde a ilusão do harem do homem é nunca você feliz com uma mulher só. Isso eu nunca... Eu não lembro se teve que se aprofundar. Eu não expliquei essa. Eu não lembro. Se explicou, eu não lembro. É equivalente da ilusão da princesa. É o Peter Pan do mundo dos relacionamentos. Exato. A energia juvenil feminina é o checklist mental do gostar de gostar de alguém. E quando aquele homem bate alguns requisitos do checklist, ela fala, achei meu príncipe, se joga de cabeça e, cara, faz esse cara casar com você. Agora eu vou viver essa história que eu montei na minha cabeça. É, e ela tá lá no checklist dela, agora bateu meu checklist. Agora eu vou casar. Achei meu homem. Tá? O homem é o oposto. O instinto da mulher é de socialização. A mulher tem um instinto inato da natureza de socialização. O homem tem um instinto inato de individualização. O homem é naturalmente egoísta. A mulher é naturalmente egoísta pro individualismo. A mulher é naturalmente egoísta pra socialização. Tá? O homem, dentro do processo dele de individualização egoísta, ele tem a ilusão de que nunca vai conseguir ser feliz com nenhuma mulher. Por quê? Porque o homem imaturo, ele compartimentaliza excessivamente as experiências. Então, ele bate o olho numa mulher, por exemplo, a amiga dele. A amiga dele dá conselho. Ah, essa é a que me dá conselho. Ele vai pra balada e vê a mulher bonitona lá. Ah, essa aqui é pra ser minha amante. Aí tem, tipo, a que cuida dele. Ah, minha mãe. Ah, essa aqui é minha mãe. Cada caixinha da mente masculina tem, tipo, um modelo feminino. O Jung até deu nomes pra isso. O primeiro arquétipo feminino chama Eva. O segundo arquétipo, que é a mulher sexualizada, que é, tipo, o objeto sexual da amante. O segundo arquétipo feminino muito desejado pelos homens é a Helena. Helena de Troia, que é a mulher do romance, a namorada. É aquela que ele quer se divertir. É aquele que ele quer sair, curtir, a boemia e tudo mais. O terceiro arquétipo feminino que o homem busca é o arquétipo matriarcal Maria. Que vem em Maria de Mãe de Jesus, que é o cuidado maternal sagrado. E o último arquétipo que os homens buscam, só os homens muito refinados buscam esse arquétipo, é o arquétipo Sofia, que é o arquétipo do aconselhamento. Cada uma, o homem imaturo, ele tem acesso a todos, só que ele busca de maneira individualizada. Uma é Eva, outra é Helena, outra é Maria, outra é Sofia. O homem maduro, ele fez o processo de conexão com o feminino, ele integralizou os arquétipos e ele fala, a minha esposa consegue me entregar tudo. Ele rompeu essas caixinhas pra não precisar separar. Ele rompeu as caixinhas, ele conseguiu transcender a compartimentalização e agora ele consegue processar as informações como a mulher consegue, que é sistêmica. A mulher, ela processa a informação de maneira sistêmica, eu chamo multidirecionalidade. O homem processa a informação de unidirecionalidade. O homem, quando ele amadurece, ele aprende a processar de maneira sistêmica. E aí ele amadureceu o feminino pra ela. Amadureceu o feminino, senão não tem como. E a mulher, quando amadurece, ela aprende a unidirecionalidade. O masculino. Que é focar em uma coisa só e ignorar o resto. A razão e tudo mais que eu te trouxe também antes. Isso é o patriarca, isso é a matriarca. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?